Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 24 de abril, agora na Espanha, 11 horas e 49 minutos do Brasil, 6 e 49 da manhã. Gente, a BTC segue travada nessa cunha triangularizada aqui nos 6 horas, que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal. Vocês vejam que os fundos estão inegavelmente descendentes, os topos ascendentes. Vamos ver a BTC aqui nos 5 minutos, vocês vejam que aquela nossa figura triangularizada de caráter ascendente também nos 5 minutos segue se desdobrando e dando vigência ao que parece ser uma sequência de fundos ascendentes com inclinação padrão de 45 graus. E o topo está um pouquinho inclinado, mas está parecendo que está flat. A gente bate nesse patamar de 67, recua para desenhar essa sequência de fundos ascendentes com essa inclinação padrão de 45 graus. Agora, é bem provável que a BTC volte a estressar o patamar de 67 mil. Ela precisaria romper isso aqui de forma ascendente para poder buscar a aresta superior da nossa bandeira de alta, que no diário está desenhando aqui mais um corpo real comprador ligeiramente acima da mediana do canal de Keltner, mas travado na upper da nuvem. É muitíssimo provável que hoje, se o DXY permitir, ele que mede a força do dólar norte-americano e guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, o DXY quando tomba a BTC sobe e vice-versa, o DXY está desenhando um belo corpo real vendedor, apesar de estar subindo mais 0.15, iniciou um movimento de descida que na minha leitura só vai parar em 102, 103. Como o DXY, apesar de estar desenhando um corpo real vendedor, está subindo mais 0.16, a BTC está travada ali dentro da nuvem no diário. É preciso desenhar um corpo real inteiro para fora, para aí sim ela explodir em direção a 72, 73 mil dólares. No semanal, nada mudou. A BTC segue desenhando um 2G levemente vendedor, que está definindo o fim desse ímpeto vendedor. Agora, seria preciso romper essa virtual LTB, romper 73,777, para aí sim explodir em direção a 100 mil dólares. Na Seara Fática, a BlackRock sabe que está diante de uma oportunidade multitrilionária com os Real World Assets, a tokenização de ativos do mundo TradeFi. Gente, a BlackRock sabe que está diante de uma oportunidade de meio 4 trilhão de dólares. Só as ações de todas as bolsas do planeta somadas dá em torno de 89 trilhões de dólares. Se a gente considerar o mercado obrigacionista, os Treasuries, os Bonds e por aí vai, daria mais... Só de Treasuries e Bonds dá mais ou menos cento e tantos trilhões. Mas se somar todos os mercados obrigacionistas do planeta, notas do Tesouro Nacional Brasileiro, títulos de endividamento da Itália, Grécia, enfim, Reino Unido, daria algo em torno de 253 trilhões de dólares. Ou seja, a BlackRock vai injetar toda essa liquidez no mundo cripto, na Web3. Segundo a empresa Quinto, que está promovendo a superação do gargalo que impede o mundo TradeFi de hoje migrar em massa para a tecnologia blockchain, que é justamente o KYC, ou seja, a conformidade com as jurisdições e os regulamentos das diversas jurisdições, principalmente a norte-americana, justamente para evitar que esses títulos se transformem em títulos ao portador no mundo da Web3, rodando on-chain. Essa empresa Quinto, contratada pela BlackRock, diz que em muito pouco tempo, todos esses ativos do mundo TradeFi serão globalmente transferíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de uma solução muito simples. Eles vão criar uma espécie de camada 2 que só vai ser acessível para quem fizer o KYC. Ou seja, gente, vem uma verdadeira revolução. Aí, quando a gente olhar a quantidade de riqueza bloqueada em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas, vocês não vão ver 95B. Vocês vão ver 95TRI. Então, uma Ethereum da vida, que hoje está lá valendo... Vamos ver quanto é que está o market cap da ETH, só para a gente colocar tudo em perspectiva. Hoje, uma ETH está valendo, basicamente, 396 bilhões. Não se assustem se isso aqui facilmente catapultar para 1,5 trilhão, 2 trilhões, talvez até 3 trilhões. A BTC, a gente já sabe o que vai acontecer, ela vai flipar o ouro até o próximo ciclo. Mas, enfim, não se assustem com a enxurrada de dinheiro que está chegando no mundo das finanças descentralizadas. Uma Solana facilmente pode catapultar de 4,10 bi em riqueza bloqueada para 410 bilhões ou meio trilhão. E aí, quando uma Solana estiver valendo 1.500, 2.000, 3.000 dólares por Solana, vocês vão lembrar desse vídeo. E ainda na Ceara Fática, a Solana anunciou um novo fork, uma nova atualização para a rede para o final de maio. É a atualização final que vai solucionar em definitivo, supostamente em definitivo, mas a rede é muito plastificável e é por isso que ela vale o que vale, esse gargalo de escalabilidade que fez a rede ser interrompida nesse último frenesi de meme coins. E a grande solução de camada zero, a Atom Cosmos, corrigiu um bug crítico do seu protocolo IBC Cross Chain. E na Ceara Geopolítica e Finanças Internacionais, a potencial proibição do TikTok é aprovada no Senado norte-americano. O que vem a seguir? A controladora do TikTok nos Estados Unidos, a ByteDance Limited, afirmou que vai levar essa proibição aos tribunais norte-americanos e expor a maneira com que os órgãos de segurança nacional norte-americanos atuam. E essa controladora ByteDance afirma que NSA e demais órgãos de segurança nacional norte-americanos, eles exigem amplo acesso à interface. Isso provavelmente deve acontecer com o Instagram, deve acontecer com as principais plataformas e redes sociais que operam nos Estados Unidos. A ByteDance, como ela tem origem chinesa, os órgãos de inteligência conseguiram pressionar o Congresso, que aprovou essa lei, que deu seis meses, exatamente seis meses, para que o app TikTok seja vendido dessa empresa de propriedade chinesa para uma outra empresa, que eventualmente pode ser até norte-americana. Se isso for levado aos tribunais, a ByteDance promete expor o modus operandi da inteligência norte-americana junto aos tribunais e à opinião pública. Agora, a batalha legal entre o TikTok e eventuais representantes do Estado norte-americano, que seriam os representantes das Forças de Segurança Nacional, seria um novo capítulo para esse imbróglio. É muito provável que a ByteDance não seja vendida e que eles levem para os tribunais norte-americanos a constitucionalidade ou não dessa lei, expondo o que esses órgãos de segurança exigem do TikTok e que ele atualmente não fornece. O que supostamente nos faz inferir que Instagram fornece, todas as outras plataformas fornecem, e que o TikTok não estaria fornecendo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E os países aliados dos Estados Unidos estão negociando diretamente com o Partido Republicano para evitar que, na nova gestão do Donald Trump, que se avizinha, já que ele é líder nas pesquisas e é virtualmente o próximo presidente dos Estados Unidos, para evitar que haja uma interrupção abrupta dos acordos já firmados. A Alemanha está travando uma ofensiva dentro do Partido Republicano exigindo garantias de que o Trump vai honrar o compromisso do Estado norte-americano com relação a vários aspectos militares, comerciais. A mesma coisa está fazendo o Japão. É a primeira vez que a diplomacia de países está lidando diretamente com o Partido Republicano e não com o Estado em si soberano norte-americano. Os Estados Unidos estão parecendo ali meio que uma América Latina. Isso é comum na América Latina. Corporações, Estados, multinacionais negociarem com partidos para evitar uma interrupção abrupta de políticas, de acordos. Enfim, é impressionante a latinização dos Estados Unidos e a Rússia ameaçou aumentar os ataques à Ucrânia devido à ajuda financeira e militar em favor da Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. As altcoins estão em vias de explodir. Gente, o mundo das altcoins está enfrentando essa última resistência aqui. O Total 2 que mede a totalidade da capitalização do mundo cripto com exclusão da BTC está enfrentando essa última resistência. Facilmente, a gente pode explodir para 1.73, que é a última máxima de todos os tempos. Lembrando que a própria BTC já bateu na sua última máxima de todos os tempos do ciclo anterior. As altcoins estão devendo esse rompimento da última máxima, que estava lá em 1.73, mas como o dinheiro aporta no mundo cripto pela BTC, num segundo momento ele chega no mundo das altcoins. E é por isso que o canal Trade With Renato está ofertando um compêndio, uma série de altcoins, revisadas cuidadosamente, dentre essas mais de 2.4 milhões de altcoins e que tem todas um potencial explosivo. Então, eu coloco aqui o potencial de retorno. Enfim, se o assinante fizer a distribuição sugerida por esse produto que eu estou ofertando, que talvez seja o mais valioso já ofertado aqui no canal, a chance de multiplicar várias vezes o capital aportado é bastante razoável. Algumas altcoins têm potencial de 10 a 25 vezes, outras têm potencial acima de 30 vezes. E eu separei, nesse compêndio, as low caps e micro caps, que têm potencial acima de 50 vezes. O link para a aquisição desse produto está aqui na descrição do vídeo. Abaixo são as altcoins gemas alert. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Kuzama, que está caindo. Eu sei, tem muita gente pedindo aqui já no chat. Vou fazer a VAX. A Kuzama, nesse momento, está caindo menos 5.40. É a única que está caindo dentre as altcoins de autoctanagem. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.